Só avisando, porque, sabe, é que eu tenho um negócio, gente, eu sou a Lesca a maquiagem, eu sou a Lesca a maquiagem, gente. Gente, só pra avisando, que, que essa menina tá, que essa menina tá fazendo, que eu só queria saber, porque essa menina tá fazendo o que? Olha, eu vou sumir, gente, eu vou sumir. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho, e tchau, tchau.